Hoje nós vamos dar mais um vídeo desse canal que foi feito especialmente para você, estudante de arquitetura. Aqui, como se monta o layout no AutoCAD. Olha, eu fiquei muitos anos sem saber fazer isso. Meus desenhos iam todos para a copiadora no módulo, porque eu não sabia fazer o layout. Fiz alguns cursos que não me ensinaram, até que consegui encontrar um curso muito bom que me ensinou. Até então, eu tudo tentava deles para colegas que sabiam, mas sabe como é que é, né? Que ninguém quer ensinar. Então, eu resolvi colocar aqui para você também que está na mesma situação e não sabe como montar esse layout. Vamos lá. O blog cheilartiteta.blogspot.com, que está aqui embaixo, tem todo o passo a passo de como montar o layout. Mas algumas pessoas me pediram para fazer esse vídeo também, porque ficou meio complicado de entender. Então, eu espero que com esse vídeo consiga clarear um pouco mais para vocês. O meu AutoCAD já está aqui aberto e eu estou aqui na tela Model. É importante ressaltar que todo o nosso desenho será executado nessa tela do módulo. Plantas baixas, fachadas, cortes, plantas de situação e etc. Tudo será o tempo todo trabalhado aqui. A gente só vai entrar no layout quando a gente for formatar a prancha. O que é formatar essa prancha? É fazer o carimbo padrão da prefeitura local e o desenho na escala, na prancha que a gente quer usar para esse projeto. Você, quando termina de fazer seu projeto todo aqui, nessa tela do módulo, aí sim você pode pensar em formatar a sua prancha. Você vem aqui onde está escrito. Layout 1. Clica em cima dele e vai aparecer mais ou menos isso aí. Varia de acordo com cada versão do programa, mas geralmente é isso aí que aparece. Bom, em primeiro lugar, se você quiser mudar, renomear o nome e deixar de ser layout 1 e passar, por exemplo, a ser planta baixa, você vai, nesse caso dessa prancha aqui, você vai configurar para a planta baixa, você clica com o botão direito do mouse, rename, e você acrescenta o nome que você quer. No meu caso aqui, eu sempre coloco no layout 1 a planta baixa. Dá um enter, pronto. O nome está lá. Deixou de ser layout 1 e passou a ser planta baixa. Feito isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é apagar esse traço. Esse traço é a viewport. Essa viewport será feita posteriormente. Novamente, essa que está aí não serve, ela está aleatória do programa. A gente tem que apagar para fazê-la novamente, depois que a gente fizer as margens e o carimbo. Apagando ela. Pronto. Feito isso, nós vamos passar ao desenho da margem. Para desenhar a margem, a gente vai usar o comando line. Clicar nela e começar a formatar a prancha. Aqui no nosso caso, vai ser a prancha A2. A prancha A2 tem as seguintes dimensões. 594 no eixo X, 420 no eixo Y. Vamos começar a desenhar. Então, pessoal, depois que a gente apagou aquela viewport que estava lá na prancha, a gente vai começar a fazer o quê? A traçar as coordenadas da nossa prancha. Como a nossa aqui vai ser A2, nós vamos começar traçando o nosso eixo Y. Isso que está aqui, à direita da prancha, é o carimbo que eu desenho antes de começar a fazer a formatação da prancha. Por que eu já faço o carimbo aqui em primeiro lugar? Eu faço o carimbo porque ele já vai delimitar o espaço que eu vou abrir a porta, a viewport aqui. Depois eu vou mostrar para vocês. Então, vamos lá. Eu vou traçar aqui novamente. Eu apaguei aqui as margens que estavam e vou traçar novamente para vocês verem como faz. A primeira coordenada que você vai dar aqui é onde você vai começar a traçar a sua margem, que é A0,0. Enter. Vocês podem notar que a sua linha, seu traço, já fica preso aqui na coordenada 0,0. A partir daqui é começar a traçar o eixo Y e o X. Primeiro eu vou para a coordenada Y. Como a prancha A2 é 420 milímetros, vamos lá, 420, enter, eu tracei a primeira linha da minha margem. Vou aqui para o eixo X, 594, enter, para baixo, 420, enter, para a esquerda. Para finalizar a prancha, 594, enter, dou um ESC para sair do comando. Muito bem, essa que está em vermelho aqui em volta, já é a margem externa da nossa prancha. Agora, nós vamos traçar a margem interna. Para isso, a gente vai no comando offset. Para traçar as margens, nós usamos o comando line. Para a gente fazer a margem interna, agora, nós vamos para offset. Vamos clicar aqui embaixo. Nós vamos informar a medida que, no nosso caso aqui, vamos começar pela margem esquerda, a distância é de 25 milímetros, 25, enter. Vamos aqui, clicar em cima da margem vermelha, clicar para dentro da prancha. Muito bem, nós formamos a nossa margem interna. No meu caso aqui, ela está formatada errada, deixa eu vir aqui, eu quero ela contínuos. Clicar em cima dela. Agora, nós vamos aqui no offset novamente. Vamos informar a medida da distância dos outros lados da margem, que é 10 milímetros. Vamos clicar em cima. Vamos clicar em cima. Estou arrumando aqui, porque a minha está saindo tracejada. Pronto. Essa margem de dentro. Eu vou mudar a cor dela, porque ela não vai ser vermelha. Eu venho aqui, by block. E agora, o que a gente precisa fazer? Agora, a gente precisa aparar as arestas. Então, nós vamos para isso no comando trim. Enter com o botão direito do mouse. Vamos começar a aparar as arestas da margem interna. Deixa eu acertar essa margem aqui. Tá tracejada. E ela não é tracejada. Colocar ela vermelha. Esse tracejado que tá aqui, pessoal, é o que tava antes da gente fazer o nosso layout. Isso aqui não vai aparecer na plotagem, tá? Não vai aparecer isso aqui desenhado na hora de printar. Então, esqueçam esse tracejado aqui. O que tá valendo são as nossas margens, que nós acabamos de desenhar. O nosso carimbo. E o que a gente vai trazer agora com a viewport. Então, vamos lá. Vamos abrir agora a janelinha viewport, que é uma portinha mágica, que vai abrir uma passagem lá pro módulo. E vai nos mostrar o que nós desenhamos o tempo todo lá no módulo. Então, vamos lá. Aqui embaixo, a gente vai dar o comando MV, que é pra abertura da janela viewport. Vamos clicar aonde a gente quer começar a nossa janela. No meu caso, eu vou clicar aqui na interseção da margem interna. Até aqui embaixo, que é onde começa o meu carimbo. Muito bem. Quando eu faço isso, olha o que acontece, gente. Eu abri uma janela lá pro módulo. Eu consigo acessar tudo que tá desenhado aqui no módulo, na hora que eu abro a janela viewport, no layout. Então, vamos lá. Muito bem. Do jeito que tá, eu só consigo fazer isso. Eu não consigo mexer com o desenho que tá aqui embaixo. Pra eu conseguir mexer e modificar e colocar na escala, eu tenho que vir aqui embaixo, no canto direito. Aqui onde tá escrito paper, eu clico em cima e ele vai aparecer escrito aqui model. Quando ele aparece escrito model, eu começo a conseguir alterar o desenho que tá ali. Eu venho aqui, nesse cadeadinho, que no meu caso já tá amarelo, ele já tá desbloqueado. Mas se ele tiver dessa forma, em azul, você clica em cima dele pra ele destrancar. Vem aqui e escolhe a escala que você quer pra você colocar o seu desenho. Quando você destrancou o cadeado lá, você consegue procurar o desenho que você quer aqui no módulo. Se você não tivesse destrancado aquele cadeado, você não ia conseguir acessar. Então, você vem aqui na planta que você quer. No meu caso, eu vou pegar essa planta abaixo humanizada aqui. Vou centralizar ela e venho aqui na escala. Mil pra setenta e cinco. Novamente, eu venho aqui no cadeado e tranco, porque senão, se eu mexer aqui sem trancar o cadeadinho, eu vou trocar a escala sem querer da planta novamente. Vou destrancar aqui pra vocês verem o que acontece. Estranquei. Olha só. Eu começo a mexer na escala novamente. Conforme eu vou rodando ali, a escala vai mexendo. Então, eu tenho que, depois que eu defino a escala aqui, eu tenho que trancar novamente o cadeado. Aqui eu consegui colocar a minha planta. Eu vou dar uma acertada aqui, vou arrumar ela aqui, destrancando o cadeado, centralizando ela. Sem girar a rodinha do mouse, tá, gente? Porque no momento que eu giro a rodinha do mouse, eu mexo na escala aqui. Tranco novamente. Pronto. Agora não tem mais perigo de eu mudar a escala. E venho aqui novamente no módulo. Ficou no paper novamente. Pronto. O nosso layout está montado. Só fazendo uma observação, vocês viram aqui que eu coloquei a escala 1000 pra 75? Isso aconteceu porque eu trabalhei o tempo todo no módulo com metro. Se você estiver trabalhando no módulo em milímetros, que é o mais correto, você não vai precisar procurar uma escala, nem acrescentar aqui uma escala 1000 pra 75. Ela vai ser 1 pra 75. Ou 1 pra 50, 1 pra 100, enfim. A escala que você determinar. A escala que você percebeu o tempo todo no módulo com o tempo todo no módulo com o tempo todo no módulo com o tempo todo.